E aí Zulão, o Guia Thiago falou que ia trazer a gente aqui ó num ponto que é fundo aí eu peguei aqui ó o gig headzinho de 10 gramas que o Carlinho lá da empate que o Giggs mandou para mim ó e mandei na cara do bicho no chatzinho você tá doido Zulãozão bonito em ó que coisinha que coisinha ó vem cá menino dá o pé para o pai aqui dá a moleque ó na categoria isso aqui azulzinho da cabeça longe do rabo já ó o gig head na boca do bicho molinetinho na categoria lá ó tudo verde limão aí Carlinho ó pegou no seu gig head que você mandou para mim opa aí ó olha que coisa linda e Zulinho bonitinho arrepia aí menino lindo 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 ó gig headzinho e anzolzinho 3 barra 0 ó bom demais só no fiasco aí pessoal Bora medir aqui o nosso Zulinho ó peixinho bonitinho pois ele aqui no boga agora vamos colocar ele aqui aqui para ver quanto que vai dar costadinho 46 ó 46 certinho ó bonito demais Bora vamos soltar o bicho vai lá menininho ó que bichinho bonito ó show demais aqui da empresa de Chavantes Guia Tiago aí Thiagão colocou o lanço na cara do peixe meu brother é eu falei que aqui era lugar de peixe bom pô bora soltar o bicho aqui vai lá maquininha né mas o Linha hora que você quiser ir lá e aí e vamos não vamos vamos ou não vamos e aí ó manso vambora vamos oi pra vida foi que é o mel é isso aí pessoal gig redzinho com shed tá a gente tá batendo aqui no lugar que tá dando mais ou menos cinco seis metros de profundidade deixa tocar no fundo da dois toques três toques e eu tô preferindo o shed ao invés do gig exatamente por conta é da cor né e desse volume é um pouquinho mais fino ontem a gente pescou de giga e não tivemos tanto êxito hoje testei aqui o shedzinho e pegamos pegamos bem na marina e dá uma olhada aí ó o pessoal tá na humildade aqui encostando a lanchinha mais ou menos e vendo a gente tirar o peixe dá uma olhada tá vendo pra vocês que pescam em represas que também tem essa parte de jet ski de lancha o pessoal também tem direito de desfrutar da represa assim como a gente gosta de pescar então dessa forma ao invés de eu bater isca de superfície bater uma isca mais convencional testei algo um pouco mais é silencioso um pouco mais no fundo trabalho mais cadenciado o peixe fica um pouco mais manhoso movimento de barco na represa e aí achamos esse azulão aí bora para mais vamos nessa hoje é é é Obrigado.